E aí pipocas, tudo beleza com vocês? Hoje o franguinho saiu correndo e hoje ele mal apareceu Seja bem-vindo a mais um vídeo novo aqui no canal, pessoal E hoje eu vou mostrar pra vocês o DVD do filme Homem-Aranha Longe de Casa O segundo filme do Homem-Aranha do Tom Holland, lançado em 2019, beleza? Então, né, antes do vídeo começar, vocês já sabem, né Só as pipocas mais inteligentes vão deixar o like no vídeo, né E não se esqueçam de deixar o like para ser uma pipoca-aranha, trocadilho E o resto, né, está tudo aqui Bem, pessoal, mais uma vez eu nem preciso dizer o que vocês vão fazer Não se esqueçam de deixar o seu mega like no vídeo, suma inscrição Se não, o Ned vai invadir o seu quarto de noite e vai pegar vocês, hein Já estou avisando Então foi isso, aproveitou o vídeo, então fui Tchau Então, nessa mais enrolação, vamos logo pro vídeo Aqui nós temos a arte da capa com os personagens do filme ali em cima do título Bem bonita que essa arte da capa, esse filme aqui também é um filme bem legal Não é lá grandes coisas, mas é um filme bem legal, né Aqui nós temos a lombada E aqui nós temos a contra capa Aqui nós temos uma cena do filme e a sinopse Uma sinopse bem grande, pode pausar aí E aqui nós temos os bônus Os bônus são coisas bem legais, já olhei todas e são bônus bem legais, né E essa edição aqui via de legendas, inglês e português apenas, né Aqui embaixo as informações de sempre Vamos olhar aqui a arte do disco Aqui nós temos a arte do disco com uma iranha muito bonita Que essa arte do disco, gostei bastante É uma arte bem diferente, mas que ficou bem bonita, né Gostei bastante da arte do disco, né Né, edição um pouco simples, né, essa arte interna sem nada Mas vale a pena por causa do filme que é assim É um filme bem legal E bem, na história, após os acontecimentos do Vingadores Ultimato O Peter voltou e agora ele tá vivendo de boa E a escola dele está planejando uma viagem para a Europa E aí o Peter e o Ned tem um plano do que eles querem fazer na Europa Só que o Peter não quer ser o Homem-Aranha na viagem Ele quer descansar e conquistar a MJ e esse é o plano dele Até que apareçam os elementais que estão atacando toda a Europa E ele é convocado pelo Nick Fury para ajudar o Mistério Que é um herói que supostamente é de outro universo Para derrotar os elementais e salvar a Europa E essa é basicamente a história do filme, né E assim, da trilogia do Tom Holland, esse daqui é de longe o mais fraco Porque algumas decisões do roteiro ficaram pouco a desejar Algumas cenas são bem toscas Mas o filme é um filme bem divertido, né As piadas são bem engraçadas O CGI do filme é muito bonito, né Os elementais são muito bem feitos E as cenas de ação são muito boas, né Apesar da direção do filme ser uma direção super simples As cenas do filme são bem legais, né E o Mistério é um excelente vilão de longe Nos melhores virões do Miranha, né E bem, é realmente um filme muito bom Então para Homem-Aranha Longe de Casa Minha nota é 8.7 de 10 Porque realmente é um filme bem legal, né Poderia ser um filme melhor Mas cumpriu os papéis de ser uma aventura mais descontraída e divertida E é realmente um filme bem legal, né Então foi isso aqui o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça, né Deixa o like, se inscreva no canal Se inscreva no canal Ativa o sininho Passa nos canais parceiros E fui Tchau E até o próximo vídeo E é esse Tchau Tchau Tchau